A cordeira Loduca, quarta de voz completíssima, em 14 sem repetir aqui, 7 na bacharia, de mancha na bacharia também. A cordeira Loduca, quarta de voz, em 14 sem repetir aqui, 7 na bacharia, de mancha na bacharia, de mancha na bacharia também. Ruzete Tem bastante aqui, eu vou dar uma catada, né? Mais ou menos Mais ou menos Violino O que é isso? O que é isso? O que é isso?